O Teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder, se a poder Tu queres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem esse poder A poder, se a força imitou Nesse sangue de Jesus A poder, se a força imitou O Salvador, ó, confia No Cristo abriu Queres os vícios abandonar No sangue a poder, se a poder Confia em Cristo para Te curar Seu sangue tem esse poder A poder, se a força imitou Nesse sangue de Jesus A poder, se a força imitou No bom Salvador, ó, confia No Cristo abriu Ó paralítico, queres andar No sangue a poder Se a poder Para fazeste também caminhar Seu sangue tem esse poder A poder, se a força imitou Nesse sangue de Jesus A poder, se a força imitou A poder, se a força imitou O Salvador, ó, confia No Cristo abriu A poder, se a força imitou O Salvador, ó, confia A poder, se a força imitou A poder, se a força imitou A poder, se a força imitou Nesse sangue de Jesus A poder, se a força imitou O Salvador, ó, confia O Salvador, ó, confia No Cristo abriu A poder, se a força imitou A poder, se a força imitou A poder, se a força imitou Nesse sangue de Jesus A poder, se a força imitou O Salvador, ó, confia No Cristo da cruz Ó, confia No Cristo da cruz Ó, confia No Cristo da cruz O Salvador, ó, confia Tchau, 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 tchau.